Galerinha do Youtube, tudo bom com vocês? Eu tô com essa cara de senão que eu acabei de acordar Então, hoje eu vou gravar um vídeo Meu gatinho comendo a ração Gente, eu tô rindo porque ele tá aqui do lado Então vamos lá, é assim ó gente É porque ele tá indo embora É porque ele tá preocupando Esse, eu tô com minha prima aqui Que ela está pegando o gatinho E aqui ó, é assim Assim ó Ele está comendo a ração Ó galerinha, ó Meu gatinho, vamos levantar ele Pra eles poderem ver Agora eu vou dar comida Pra ele Ó gente Ai que fofo Ó ele comendo a raçãozinha Ai Comendo a ração Coma Ai gente A gente fez uma trilha grande Ele come Gente, agora eu vou filmar Ele comendo da trilha, tá? Então eu vou virar a câmera aqui Pra vocês poderem ver melhor Olha aí Ele tá comendo Olha aí Ele tá comendo Ó Ai meu Deus Tá comendo a ração Aqui Minha prima está me ajudando Ele só come se a gente tá na boquinha dele Gente, assim A gente pega Ai Ai É porque eles tem um bem desafiado Ai a gente não consegue muito Mas A gente tá pensando Aqui Doodle Gente, o nome dele é Doodle Ai Que vitória mudou Então se você gostou desse vídeo Já dá o like Por Joy Que ele come muito Essa raçãozinha Doodle no caso Tá gente Minha mãe me corrigiu Então Beijinho no coração E Tchau Tchau Tchau